Raid Pass e um Premium Battle Pass Premium Battle Pass Ah, os Premium é tipo o Remote Raid Pass Não, não é Remote Raid Pass É o laranja e o Premium Battle Pass Ah, o Raid Pass é o Pass que tu sacas diariamente dos ginásios O Premium é o verde É o que tu compras da Store Depois de gastares o Raid Gastas os Premium E ainda tens o Remote Raid Pass Que é os Raid Passes da distancia Tipo que podes fazer em Raids à distancia Já mandaram o código ao Homem? Já Por acaso hoje fui ao Pokémon Eu tenho ido ao Pokémon, só lá vou apanhar os Tartas E depois vou-me embora Comecei a jogar isto com o vicio do Querold É, aquilo é fixe Eu só não me vicio mais Porque pá, já apanho os lendários quase todos E tipo já tenho Shinies e 100% E depois E agora só estou mesmo a apanhar Pokémons de Kalos E pronto, o resto já tenho tudo Gold Medals O meu objectivo é sempre ter Gold Medals Portanto, pfff Não sei O Harry Potter é horrível mano, é péssimo É mesmo horrível Bem, anyway, quem que falta Já lhe deram o código Ah já está Bota que tem Manda o meu código do Pokémon Mano, está aí, é só escrever em Acho que é Ponto de exclamação Pokémon GO Ou Friend Code Ou uma cena assim e deve aparecer Eu tenho a Void Incentivation Tenho de tirar isto, desculpe não Como é que é tu tanque? Estás bom? Chegaste atrasado Tem que ser o tu tanque Peçam ao tu tanque para fazer as previsões Ok Ok O Madeirense foi apanhar Pokémon Desenvolveu Ok, eu estava no laboratório Estava a fazer sinal ao Azul para ver scan Oh Azul Quem é que entrou? Ou seja, o Madeirense já lá estava Naquela coisa da tecla E eu vi um corpo Só que eu não vi quem era Tipo que eu nunca pensei que Alguém fosse matar o Madeirense Era muito saco Viste quem é que foi? Eu não vi o corpo Eu vi-te a fazer sinal no canto Mas eu estava a fazer aquela Sim, sim, mas imagina Tu subiste, né? Foste para o telescópio E o Madeirense estava morto atras E quando tipo tu sobes Eu fiquei a olhar para ti Mas tinha um gajo atras do Madeirense Não sei se era um gajo atras Se era o corpo a cair Mas eu não vi quem era Alguém Diga as posições Eu sei Eu provavelmente sei quem é Mas o Azul não é O Azul não é Eu estava a chegar às comunicações O Tchit De certeza é que não é Não sou não O gajo que matou o Madeirense Está lá Está no laboratório E não contou no laboratório agora Por isso Eu sei quem é então Eu sei quem é então Quem é que está no laboratório? Eu sei quem é então É o Vermelho Vermelho? Ah, é o Bid Sim, é o Bid Tu está nas comunicações? Não, não estás Estou Não estás não Garanta-te porque eu estava a ver nas câmaras E tu acabaste Sai do laboratório Eu estava no laboratório Não, tu estás neste momento a passar pelo rocket O TGI Sou eu o TGI Já viste o Ricardo Aruz Pereira a falar Da cena do outro Tens que ir ver por favor Faz isso por amor de Deus Tens que ir ver o Ricardo Aruz Pereira A falar do gajo Que cena absurda E ele não veio do Rocket Ele saiu do laboratório Não eu vi no Rocket Estava a ver o corredor Um pouco antes do Rocket E ele veio daí E depois saiu E imagina quando o corpo foi reportado Eu tinha ouvido nas câmaras Para aí um segundo antes Ele não tem tempo de estar onde está Desculpa mas eu rimo Tive que me rir Desculpa lá É que isso teve piada Teve mesmo graça Não deu para não rir Essa não deu para não rir Essa não deu para não rir Foda-se Foi bem metida Tens que admitir que foi bem metida Chena-me que vai haver aqui Uma stack kill Helena Como sabotaste Está um pouco baixo O volume deles Vocês estavam dizendo que estava bem alta Em relação à minha voz Agora está abaixo É que estes fones são novos E eu não tinha a intenção De ter estes fones aqui Eu queria ter estes fones em casa Eu já vos expliquei a cena Para gravar Attack on Titan Depois não consigo Tem que ter um splitter de áudio E como estes fones são wireless Não consigo ter splitter de áudio Foi um bocado um tiro no pé que eu dei A comprar estes fones Mas pronto Fuck it Deixa-me aumentar os gajos Pronto eu aumento-os uma beca É que agora o Among Us também está bem alta Se eu aumentar o Discord Quer dizer não Teoricamente não deveria estar Tem mic tem Só que eu não uso o mic destes fones Para que é que eu vou usar o mic destes fones Para que é que eu vou usar o mic destes fones O que é que eu acho que vai acontecer Já disse isso lá na react Indrominator Acho que vou... não Outra vez Comes Isto é fire cá para mim Deixa-me só dizer que eu acho que isto é fire Porque man Sempre que alguém sabota demasiado as vezes as comes Ok É sempre o mesmo gajo Deixa só dizer uma coisa ao Tchê Eu por acaso Aconteceu uma coisa que não tinha acontecido Que é eu estava a fazer scan Confirmo o scan Odmuz E o Madeira estava a fazer scan Enquanto fantasma Eu estava à espera que o fantasma acabasse a scan Faz sentido? Isso acontece? Não acontece com isso Pronto O Tchê veio da descontaminação Espésimo Exatamente O azul veio da direita Quem é que... Foi o Riki O Riki é que vem daquele lado Atrás de ti Sim 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 Daquele lado atrás de mim Pode ser do Riki também Eu vim da esquerda sim Vim do óculos Sim Pera atrás de mim de onde? De que lado? Na descontaminação? Ou seja Não Imagina Da esquerda Ele veio da esquerda Ah ou seja Pera lá Ninguém veio atrás de mim Porque eu fui aos números Fiz os números sozinho E depois subi E cruzei Mas acho que foi com o Johnny E com outra Eu cruzei com o Tchê E foi no office No office Eu cruzei Deve ter sido no início No office Ele ia para a esquerda Para fazer as temperaturas Para ir leve Eu fiz Olha eu sei que fiz Primeiro o passaporte No início E depois vim para baixo Entrei na descontaminação Fui fazer os números E depois saí do outro lado E reportaram o corpo passado um bocado É só uma cena O corpo está onde mesmo O corpo está onde faze aqueles 4 foguetões Pá vou só fazer uma última live a arrumar Daí estou cansado a descontaminação Qualificada Puta eu acho que fazes bem mano E acho que pá Acho que devias focar mesmo neste tipo de cena Estás a ver Mas caga nisso porque é demasiado Puta depois Imagina Tu fazes demasiado a cena focada no mesmo Pois acabas por também Pá Arranjar atenção para ti Que não é fixe Estás a ver? Ou seja Há atenção bacana E há atenção negativa Pá E se os mídias se começarem a focar muito No facto de tu estares sempre a fazer isto e não sei o quê Não é fixe Porque se desfocam da cena Que se deviam estar a focar Que é sobre os gajos Mas hoje saiu mais Já já deste puto Já fizeste tudo aquilo que era possível Acho que fizeste legitimamente Pá Um serviço público do caralhão puto Estava o O verde O vertinho Lá do lado direito Acho que fizeste mesmo puto Dei isso aqui Então Ah Puto olha hoje saiu uma reportagem da renascença Que eu acho que até estava bem conseguida Foi fixe Eu dei retweet no twitter Pá É isso man Eu posso dizer que tenho amigos Eu tenho amigos na Pronto Tem alguns jornais e não sei o quê Acho que um deles até já falou contigo e tudo Que é a malta interessada em passar a mensagem certa cá para fora Pá Pelos outros já não posso falar Gw2 hoje É pá É nóis não tenho jogado por acaso Quer dizer tenho jogado off stream Em stream não jogo É o azar É o azar Espetáculo Tomas É sério Ele matou em cima dele É o terceiro corpo que eu É pá Eu estava a fazer o upload O fire até viu eu entrar certo Na comunicação Eu vi tudo Eu vi tudo e eu tinha entrarem E o azar E o azar E digo-te já mais Esse gajo Esse cabrão Está sempre a impingir o mesmo jogo Às pessoas Que é aquele jogo O Gw2 Está sempre a impingir essa merda E aquilo tu entras lá E aquilo Imediatamente Largas logo Bé da git lá É uma cena ridícula E ninguém faz nada E ninguém faz nada Ninguém faz nada sobre esse gajo É absurdo Claro que isso não adianta de nada Mas o verde escuro Mas ainda por cima só faz reacts Ou caralho Eu acho fantástico Mesmo que o muzo não dê coisa Não o muzo disse que ele tem scan Ah então pronto Eu vou confiar Ok ok Já mano pá Mas é que eu não curto mesmo desse gajo Estás a ver Eu estava despeitando o pai A causa do Chim Mas o azar matou ali Que a W2 Swiss Que viu o corpo Que ia procurar quem ele fosse Minera bitcoins em background Exato Ainda por cima pá Ainda por cima fala mal dos outros No casting Mas toda a gente sabe que ele perdeu o casting Que o Claudio não era Quem é que eram os dois? O azar não se defendeu Mano azar tipo literalmente matou-me em cima do Beto É Não a cena é que não tinha visto o corpo do G Eu vi o Do G Que é o G Só depois quando eu o mato Sai o corpo do G Foda-se A sério Esse G boy Eu quase não te apanhei Porque eu ainda estava a fazer download Eu quase não te apanhei A minha cena foi essa Foi do tipo Apá Eu não sei que ele estava com a cena aberta Eu não podia ter pazar Eu reportei 3 corpos Estou bom pazar Mas vai pá 4 jogos seguidos a sério Moço, moço Moço, moço Não É 0 3 3 2 4 4 6 O corpo está à beira da árvore, não vi quem é que matou Eu já sabia que ele não ia ver, eu sabia que ele não viu Feito teste, eu sabia que ele não viu Eu sabia que ele não ia ver Calma, calma, calma Deixa-me só dizer uma cena, eu tenho a certeza absoluta que o Ricky não é impostor A certeza absoluta Porque o Ricky já por duas vezes O Ricky, eu tive basicamente, quase desde o início que o Ricky, só nos parámos agora no fim O Ricky saiu exatamente ao mesmo tempo que eu, entrou ao mesmo tempo que eu na task da nave Saiu ao mesmo tempo que eu Fizemos juntos, acho que percorremos juntos quase o corredor todo do oxigênio Entretanto ele foi para cima, fomos os dois ao reator Saímos os dois do reator e só nos parámos agora, tipo, no final Espera aí, peraí, 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 antes de falar Sabe porquê que isso é curioso, estás a dizer? Porque basicamente eu vi o Ricky, mesmo agora antes de ele reportar aquilo Sim E tu estando a elevar a louça assim, está para vir encher-me é que tu e ele é que são os dois impostores Os dois impostores, não somos Porque basicamente eu fui fazer o ao dois quando está feito o reator É Eu sabia que ele tinha a task aberta, que aquela task aberta ele não vê nada Falando no lado esquerdo, aperto as secretos e eu desisti, foi do tipo, oh, caguei, está muita gente aí Ele não me viu, puto, ele não me viu Quando saio do ao dois aparece o Ricky e eu fui fazer as weapons Então se ele não me viu a dar vento acham que ele me ia ver a matar Estás a dar clear nele e ele foi quem estava na árvore, a mim encher-me que são vocês os dois É assim, repara O teu raciocínio é bom Repara que, imagina, o teu raciocínio é bom, mas repara O Ricky não me está a dar clear a mim, eu tenho a certeza que o Ricky não é É assim, se quiseres mandar um de nós de vela Agora era só estúpido, mandares um de nós de vela Mas se quiseres manter a atenção em nós os dois, podes fazê-lo à vontade Epá Agora, tenho que lá ser as absolutas de aqui, não é? Era um bocado estúpido um impostor dá a clear ao outro na primeira ronda Não faz sentido, é só estupidez Era um bocado estúpido nós os dois sermos e íamos fazer o reator Eu que já tenho fama Não é Não, não é Se tivesse mais alguém lá a ver, a fazerem o reator Iam, supostamente, ter uma terceira pessoa I guess Eu que fiz o reator direito agora É assim, ontem eu fui de vela só para alguém dizer que eu tinha dado, tinha feito uma ki Votaram em mim, por isso Porquê que votaram no Bertinho? O Ricky vai ser o meu third imposter, obviamente Porquê que eu quero mesmo que ele seja o third imposter O que eu quero mesmo? Eu quero mesmo que ele seja o third imposter O que é isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que posso dizer é que eu temi pela vida quando fui terminar a porra das weapons em que passou-me o Ricky e os dois à minha frente. Sim, eu fui às comms, até te vou dizer o que é que estive a fazer. Eu fui primeiro às comms puxar a alavanca para baixo, tenho que lá voltar outra vez, o Ricky estava a fazer o download e depois entretanto vi-te a saída das armas, pensei não vou entrar lá sozinho com este gajo e depois entretanto tu saíste, eu entrei lá, fiz os meteoritos e depois fui à antena, ao lado, basicamente. Ao azar, mas há quanto tempo é que o Ricky e o Ricky passaram por ti? Ou seja, faz a conta para as luzes, a partir do momento em que as luzes foram lá baixo. Já foi à antena, digamos que demorou porque eu, eu quando passei por eles, fiz a cena nas comms e só depois é que subi, por isso... Já descrevam eu no chat. Já descrevam-nos uns 7 ou 8 segundos para eles terem ido abaixo. Mas é pouco provável que tenham sido eles a fazerem este aquilo, eu acredito que sejam um dos dois, eu vi o Ricky. Não sei porque lá está, tipo, o Suji foi para dentro das weapons, eu confirmo que ele desceu, mas não sei se ele saiu. Eu entrei nas comms e o Ricky continuou o caminho dele, por acaso acho que tinha ido para a esquerda, se não tenho erro. Eu fui para a direita, eu. Para a direita? Eu agora estou no laboratório, saí da descontaminação agora. É. Quando as luzes foram down, eu estava na specimen. No laboratório estava eu e o mui. Confirmas moço, no laboratório? Como é que tu me estás a ver se as luzes estão down? Não, pera aí, pera aí, o Johnny. Ah, o Johnny, pera. Não, mas eu, sim, exato, as luzes estão abaixo. Exato. Eu perguntei se confirmavam um ou outro que estão no laboratório, mas como as luzes estão abaixo não dá para ver. É tipo stream, é a minha empresa. Não tributava. Não tributava. Opa, porque eu estou no telemóvel e aquilo é bem complicado. Espera aí, o Johnny disse que conseguiu ver. Ok. O Johnny já se cagou, pessoas. Johnny, preciso que vais ficar a minha casa, é agora, puto. Mata toda a gente que encontrares no caminho. anóninho. Não é?! 진행ações no caminho. Intense no caminho. Não! Não! Por ela? Não! Falando é uma muação. É uma dar uma fila como é uma fila que só surgiu. O que ela foi e todas as armas para enfrentar você? Enquanto estou falando? O que é isso? 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 Como é que é o chip? Eu estava no botão Porque está tipo o corpo Abre do reator direito Estás a ir para o reator de cima Espera o corpo estava aonde? Estava a abrir do reator direito Na estrada What? Puta eu estava agora Eu estava agora a ir para o esquerdo mano Nós estávamos todos no direito e eu estava a ir para o esquerdo agora mesmo Não estava eu e Johnny no direito Sim e eu também Tu fugiste tanto é que estava a demorar muito tempo Eu ia para o esquerdo agora Eu cheguei lá com o Johnny Ai o Johnny está mesmo a dormir Como é que é possível Oh Ricky deixa só dizer uma coisa O Johnny Vamos a ver Sim estamos a ver O Johnny O Johnny primeiro anda perdido no mapa Eu fiz o upload nos cobs Estava em cima do músculo porque ele estava parado É o primeiro aquilo Ou seja aquilo do MADS não foi o Johnny QFS Eu agora estava no botão Era só ele matar tínhamos o jogo ganho mano Eu fiz-lhe sinal vinte vezes Se alguém fizesse reator carregava logo Ai é muito a sério Tinha uma suspeita entre Steve G Eu duvido que tu tenhas Quando era só uma double kill Eu cheguei Eu cheguei ao reator do lado direito Com o Johnny Já lá estava o Ricky Entretanto saí Fui ao lado esquerdo Apareceu o Bertinho Eu achei que ele ia fazer o reator do lado esquerdo Saí de lá E quando estava a chegar agora ao direito De repente o Ricky reporta-me um corpo Que eu não sei onde é que está nem vi O corpo está na estrada então Estou no botão Tu estás no botão Sim Não podes estar no botão Estou no botão Não, não podes estar no botão puto Mano eu não passei pela esquerda Eu fui ao laboratório Porque o Madeira tinha morrido Eu pensei que estava lá E depois Eu estava com o Azor até E fui botão logo Puta é impossível estás no botão Mano eu vi-te aí para o lado esquerdo Mano eu não fui ao reator do lado esquerdo Quando ia chegar ao reator do lado esquerdo Vi-te aí para lá E por isso é que não fui lá Porque aquilo lá havia disso Ou já lá estavas Sim Mas eu não estava reator esquerdo Bro Albertinho Come on Olha o moço está a pedir para puxarem Já puxaram Puxaram Estava no... Mano Mano Foda-se a esquerda não são mais naves do que o outro Jesus Christ Eles não são piores que o Johnny Porra Oh Johnny Tu ias mandar de um trão neste jogo mano? Mano Que valha-me Nossa Senhora Mano Só terias que matar uma... Vocês não podem dar skip com 5 Guys vejam-me assim Vocês não podem dar skip com 6 Com 2 impostores Muito menos dar skip com 5 E 2 impostores dentro Puta imagina A cena foi Eu não sei como é que... Johnny tu não percebeste que eu ia matar um gajo Mano? Ali? Puta é que era só fazeres uma kill mano O que é que? 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 É que eu fiquei a ver Porque um inocente votou skip Mano imagina Eu vou explicar o que é que se passou agora nesta ronda Esta ronda foi uma messa do caralho Tipo eu matei o gajo O Azor A contar Que o Johnny matasse o Ricky Porque era uma double kill e ganhávamos o jogo Só que ele não matou o Ricky E então o Ricky desceu e reportou o corpo que eu matei Pronto Então só vai em cima Era só Era literalmente só matares um puto Obrigado Pedro Obrigado Mas votem para o meu rapido Não se ponham a matar skips Não sei só que estou É que ainda por cima um inocente Deftou-se 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 Olha aqui assim O Ricky Bora Pedro Obrigado pelos dois meses meu Obrigado E o Johnny Diz que tiver gajo quando as outras estão tal E não sei Não sei Cara Eu juro Mano a cena é que imaginem Quem foi o gajo Ah Foi o Ricky Puto Ele veio no chat A dizer que ele teve 30 segundos a fazer a antena Pedro Obrigado pelos dois meses Quem Sim Sim Desculpe Mas o Azor Eu tinha dito que era G Eu não sabia se era o G Se era o Ricky Imagina Imagina Eu vou te explicar A primeira ronda Aquilo da primeira ronda Quem é que morreu? Quem é que foi o sacrificado? Foi eu O Garbas Imagina Eu dei vento em cima do Ricky Para as câmeras Porque achei que o Garbas lá estava E o Garbas já tinha saído lá Acho eu E desceu E eu entretanto voltei a dar vento para trás Enquanto o Ricky estava a fazer a task da árvore Ou as com Ou o download Ou o download Ele tinha o painel aberto E eu pensei Este gajo não me vai ver dar vento Dei vento de volta Matei o Garbas em cima dele e basei E o gajo não viu Mas tu deste vento dequilo e... Não não Eu tipo Eu dei vento em cima de ti Para as câmeras Voltei das câmeras para lá Matei o Garbas e basei E desces-te para baixo E desci para baixo Ah pronto Era isto que estava Era um bocadinho difícil Mano é que eles ainda foram piores do que o que ele estava a achar Porque imaginem Naquela situação Mano onde é que está esta merda? Naquela situação puto Eles tinham que ter ganho o jogo mano Oh Ricky vai cagar Vai cagar a mata Ricky Está no corredor do laboratório Está no corredor do laboratório Está no corredor do laboratório Pois está Vai cagar Está pois está Pois está Eu não reportei logo o corpo Para ver quem é que lá estava E estavas lá tu em cima dele Claro que está no corredor Eu estava à procura de quem Quem tinha morto o corpo Que eu estava a fazer a task do Fructão E vim para baixo Tanto é que eu nem vi quem é que matou e Eu já votei no Ricky Eu posso comprovar o que o Ricky está a dizer Ah é? Sim porque eu estava nas câmeras Tu viste nas câmeras E o Ricky ia sair dentro do foco Ah então quem é que matou isto? Eu vi o Ricky e o Johnny Juntos no palo à direita Mas já foi antes das duas apagarem Mas já foi antes das duas apagarem Mas quem é que me converti agora? Eu fiz a... Acho que foi o... Foi o Bertinho acho eu Mas espera aí espera aí Só uma cena Aquilo foi... No... No corre... Aquilo foi... Sim Aquilo foi por baixo do functão Então espera lá O Garbas nunca pode dizer que sabe disso Porque eu contava fazer o upload do lado esquerdo Em cima da elétrica E eu vi o chapéuzinho da polícia A passar em baixo para dentro da elétrica Sim Mas eu sei que estou nas câmeras Ele está nas câmeras Ele consegue ver Ele das câmeras consegue ver É possível Ok ok Então nesse caso... A cena fedida aqui A cena fedida aqui é Imaginem Eu... Eu... Eu vou explicar Eu basicamente fiz A taça do telescópio E tinha aquela tipo Cena que parece uma molécula Aquela cena preta Com os riscos à volta Fiz isso Vim para baixo As luzes foram down Eu ia a passar Vi o botão de report Procurei alguém nas imediações E vi o Ricky Entretanto O Ricky viu-me Deu report Logo A questão é Se não... Se o Garbas diz que não é o Ricky E se também não sou eu E se ambos viemos de lados opostos Para onde é que foi o impostor? Espera Eu quando estava aí para o laboratório Quem passou pelo Ricky Foi o Bertinho Para onde? Para que lado? Para fora? Para fora Ah tu é o Bertinho Então tem que ser o Bertinho Tem que ser o Bertinho Eu também quando estava aí para o... Quando estava aí para o fogotão Ouvindo aí comigo Espera lá Calma Espera lá Imagina Eu ia ao laboratório Espera lá Deixa-me lá perguntar uma cena Garbas Olha uma cena Quando tu estavas nas câmeras E viste o... O Ricky lá No fogotão Viste o Bertinho a sair? Viu o Bertinho a ir do laboratório para fora Para fora Mas nesse momento Certo? É pá Sim porque foi tipo O Ricky saiu do fogotão E foi ao laboratório E reportou logo o corpo Ok Logo a seguir E o Bertinho vinha a sair Então é o Bertinho É o Bertinho Mas ninguém me deixou falar Ninguém me deixou falar Só para dizer que estava nas luzes Eu estava tentando fazer luzes E estávamos a carregar um no outro Puto tem que ser o Bertinho Mas não há hipótese Então se o Garbas me está a dizer Que viu o outro A sair lá de dentro Há essa hipótese O Ricky pode ter saído do fogotão No exato momento Em que eu estou a chegar ao corpo E ambos encontramos o corpo Um vindo do lado direito E o outro vindo de cima E o gajo saiu para a esquerda Há essa hipótese Eu não confio muito no gajo Mas olha Seja Novo Não Este map Este map é mais velho Que sei lá o quê Mano se eu morro nas garrafas Estou lixado Ok Prossigam Red Dead Red Dead fácil Adoro Horizon mas Red Dead O verde está morto Há sensibilamente 25 segundos O que é que falou? O buzo O que é que eu passei agora Pelas vitais Eu não vi ninguém O que aconteceu na última roda foi Eu fiz a chave lá em cima Desci 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 com o gajo Já chefeu E eu ia para a direita Pensava que não tinha taça na direita Voltei para trás E vim encher gasolina Exatamente Foi o que eu fiz fazer agora Na início desta roda Por isso eu não vi o corpo Não estava lá Agora Eu fui fazer Aquele caminho todo estranho Lá em cima Na antena de cima Cheguei agora e vi o corpo do garrafas Não estava ninguém nas vitais Foi só isso Deixa-me só dizer Na última vez Eu não percebi o que o garrafas estava a dizer Porque eu nem cheguei a entrar no corredor do laboratório Eu vi que Eu estou um bocado de coisa a ver as taças Eu tenho que ir para o painel Todo torto Eu voltei logo para trás Porque eu tinha lá uma taça lá perto Onde encher a gasolina Espere aí, não entraste no corredor? Não, eu não cheguei a entrar Bro, e eu vi-te? Com as luzes down Naquela Ah, então tens uma boa visão Não Naquela rodinha que eu tenho da luz Eu vi A tua perna, bro Não podes dizer que eu vou atrás Para não te vi Esta é muito grande a tua então Porque eu não cheguei a entrar Eu fui para a gasolina Não percebi que a caldo foi a caldo do garrafas O que? A caldo do garrafas é que ele estava nas câmaras, bro O verde O verde Rui, obrigado, meu Boas Ele disse que foi às Vettels e que não vi ninguém morto Não, não Eu fui às Vettels e não vi lá ninguém Ninguém é morto Eu morto vi dois Eu fui às Vettels e não vi lá ninguém Por isso ainda te perguntei a hora em que cantavas Eu para mim mandamos o Bertinho já de vela Porque eu tenho quase certeza que ele é um deles Deixa-me só acrescentar uma coisa Podem votarem mesmo O gajo Eu tenho quase certeza que o gajo não é Ok? Porque o gajo teve a hipótese perfeita para me matar na zona do O2 e não me matou Ya Eu vi Tenho quase certeza que não é o gajo Portanto, pá, eu para mim vamos ao Bertinho Eu vou votar em Vettel De maneira que me acusaram ali também votem em Vettel Por isso Diga Não sou eu Eu não estou a perceber Quem é que tu dizes que tem a visão grande? O Ricky Pois isto está entre o Bertinho e o Ricky honestamente Estou-te a dizer Estou-te a dizer que o Ricky tem a visão Bem alargada O G na ronda passada Disse que viu o Ricky perto do corpo Viu o Ricky Não foi perto Foi em cima do corpo Estou-te a mandar o Ricky Não era o Bertinho Não, 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 não Espera lá Eu vou carrabo então Façam isso Mas ninguém faz luz eu vou morrer aqui Pronto, então é assim Basicamente Basicamente Eu não mandei o Ricky Porque o Garbas Nas câmaras Verificou Que o Ricky estava no fogotão Estás a ver? A cena é O Bertinho disse que não chegou a entrar Dentro do laboratório O Garbas diz o contrário Diz que o viu sair O Garbas era cremeito Porque morreu, né? O Ricky O que o Garbas disse foi que viu o Ricky no fogotão E que viu o Ricky a chegar A sair do fogotão E a chegar ao sítio Onde estava o corpo, supostamente Portanto, se eu vim do lado direito E não vi ninguém passar para esse lado E se o Ricky veio de cima do fogotão E também não vi ninguém passar para esse lado E se o Ricky não é Porque o Garbas confirmou-me Que o gajo estava a fazer o fogotão Só pode ser o Bertinho, meu Que foi a pessoa que o Garbas disse que viu a sair do Do lado daquela zona Pá, não há outra hipótese Claro que também podemos fazer um 50 a 50 e votar o Ricky Mas eu nesta situação prefiro não o fazer Muito honestamente Deixa só perguntar uma cena Madeirense, quando tu saíste do laboratório Como é que é Dino? Foste para onde? Estás bem Dino? Eu estive no laboratório e há bocado não me lembro Estiveste Foste para onde? Ah pá, para baixo não fui Deve ter saído pela porta de entrada Para baixo não fui Não foi para baixo contaminação E foste para o lado esquerdo? Talvez Não me lembro E agora estavas a fazer o que? A fazer os meteoros Os meteoros? Estavas a sair da venta? Estava a sair da venta? Quando as luzes foram up Estavas a sair daquela parte da venta Ah tu estás a dizer que me viste da minha saída da venta? É isto, isto estás a passar Eu não Eu não disse que te vi a saída da venta Eu disse que estavas a vir da parte da venta Os meteoritos são em baixo Tu vieste da parte de cima Portanto com a outra porta A outra porta onde se faz o upload estava fechada Por isso é impossível ter saído daí Não, eu vim dos meteoritos Estranho mas está bem Eu acho interessante que toda a gente vem a sair das ventas Caralho Eu também acho que é o Madeirense Porque o Madeirense defende Já está Já está Já está o Madeirense de vela Eu vou mandar o Madeirense de vela E vou explicar porquê Eu tenho quase a certeza absoluta que é o Madeirense agora Por causa desta conversa Sim, porquê? Porque tu estavas a dizer para mandarmos o Ricky E devíamos ter mandado o Ricky em vez do Bertinho Ah porque tu subas o Ricky em cima do corpo? O outro diz que o Ricky não tem visão de impostor Isto é o Madeirense E mandou-me a mim de vela Vocês que vejam a estupidez Deixa lá ver agora Se é ele ou não Pá, tínhamos que mandar alguém Ainda bem que foi verdade Razões Ok, não era ele Rip E agora era o Ricky e outra pessoa Puto Aí a manica caia tão mal Eu acho que tanto já mando o Madeirense de vela só para o enervar Johnny saiu O Ricky Tá aqui o Ricky Acho eu Oh shit Tá aqui o Muzi Ele só tem que fazer um Aquilo mesmo E o último gestor está à minha espera no lado esquerdo É o Muzi Não Não E aí E aí E aí E aí Eu tenho medo de morrer Eu não repartei nada Foda-se Um dos impostores foi de vela Portanto o Bertinho Era possível que fosse o gajo Sobra uma pessoa Quando estava a fazer scan Vi uma pessoa Entrar na descontaminação O fundo da descontaminação Deve ter sido o imposto Eu estou na spécimen A sair agora mesmo da spécimen A chegar à admin table Mano é assim E o corpo está onde? O corpo está a entrar de laboratório Eu continuo a dizer isto O Ricky não é Porque se fosse Mano O Ricky Eu acho que é muito difícil Eu acho que o Madeirense também não era Mas acho muito difícil ser o Ricky Porque o Ricky Mano Eu acho que naquela situação O Garbas deu-lhe voltos Portanto no Ricky não pode ser O MUSE Deixou-me confuso Porque eu achei mesmo que fosse o MUSE Porque quando fui ao reato do lado esquerdo O MUSE estava lá Ou chegou depois E eu depois entretanto Andei a fugir dele durante muito tempo Porque achei que ele me ia matar ali Só que ainda faltava uma pessoa Eu percebi se era para te esconderes Ou se era para eu me esconder Porque estavas a ir para lá para trás E eu assim Será que ele quer que eu fique aqui? Não O que eu quero é Não queria é que tu me matasses ali Portanto Mas eu não sou o investidor Por isso não te mato A única pessoa que eu não vi Foi o Bean Eu estou nas comunicações Quer dizer Eu vi o Bean a cruzar-se com o gajo Na antena Embaixo da EG Mano A mim só me falta uma task Não sei se as coisas foram os dois para o laboratório Não, não A mim também só me falta uma task Só me falta o scan É a única task que me falta Falta um dois Falta um dois Não, eu já fiz Eu tenho o scan Já fiz Fiz agora Ok Eu tenho o Manus Specimen Que é do estudos O Manus Specimen no laboratório Que é do estudos E acho que é o Manus Specimen Salvo erro Nós temos quatro O que fizeste antes do scan, Ricky? Perdemos Antes do scan Fui fazer a cena dos frascos Ok E fui fazer o passaporte Foda-se Estão indecis entre o Moose e o Bean Dá skip Não, não volto Skip, skip, skip Quem votou em mim, puto? Oh, chato Eu acho que sei quem é Eu acho que é o Boose Não sou, não Eu vou contigo ao laboratório Não quero, obrigado Agora vou É muito o Bean Puto, mas assim Ele diz que está nas comms, puto E faz sentido ele estar nas comms Mano, porquê que eu não cheguei a admin table, puto Valeu-me deus Porquê que eu não cheguei a admin table É que isto com o Luz Down Começar a ronda com o Luz Down É muito perigoso Onde é que está o quarto elemento É que se ele faz esta kill Tipo, devíamos andar os quatro juntos Porque se ele faz esta kill É uma merda Ele mata-me a mim agora Quase de certeza Vem aí o outro Tipo, devíamos andar os quatro juntos 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 Onde é que estávamos? Quase que aposto que estás a ir para o scan. Não, eu já fiz o scan. Então, Vino, onde é que estavas? Onde é que estava ou onde é que tu? Não, onde é que estavas? Sim, onde é que estás agora? Arsenal, na parte dos meteoritos, certo? Hum, sim. Não, 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 não. Sim, sim, eu vi na admin table. Sim, estava perto disso. Ahn? E o corpo está na administração. Estavas nos meteoritos? Estava perto, não estava nos meteoritos. Por isso é que eu disse não, mas estava lá perto, sim. Perto em que zona? Mas entraste? Acho que não cheguei a entrar, mas estava perto. Se tu está a dizer que vim na admin table, por isso tiveste que entrar. Não sei se contou, mas estava lá perto, sim. É o Bean, podes votar. Era eu que estava nos meteoritos. Ele está dentro da office. Foi isso. Foi ele que matou. O Ricky. Hã? Podes votar, Muzi. Estás aonde? Estás aonde? Estou a fazer stream. Estou a fazer stream. Estou que sabe. Estou eu, sou eu que estou a nos meteoritos. Mas estás lá dentro? Estou. Podes votar, Muzi. É ele. Estou lá dentro. Que caçada do caralho. Que caçada do caralho. Mano, e eu ainda estava muito indeciso entre os dois. Mas com esta do eu não sei se estou dentro, se estou fora. O chato estava todo a dizer é o Bean, é o Bean, é o Bean. E eu assim, eu não vou dizer que é o Bean. Até ter a certeza que é o Bean. E agora que o gajo disse aquilo... Só que eu fiquei indeciso se queria dizer que estava nos meteoritos. Pois, puto, eu percebia a tua indecisão. Eu ia ficar ao lado de ti ao dizer que estava nos meteoritos. Que chapadão do caralho. Alguém pode mandar o código só a chamar? O gajo lixou-se, puto. Ele lixou-se com isto. Mas o que é que estavas a fazer ali, Nico? Estava a fazer os meteoritos. Vê o que eu disse? Estava a fazer, homem. Mas depois tu foste para cima e ficares ali tipo parado na porta. E perder o código. Ah, não posso. E eu pedi o Johnny. Está bem, mas é bem estranho as luzes de tom down. Quando vão a... Eu vejo-te ali tipo perto da porta parada e depois a andar fica tipo... O que é que este gajo está aqui a fazer? Estava a engatar umas babes. Ali no canto. Estava a engatar. O que é que falta entrar? Sou eu. Vou precisar do código. Johnny! Ai ai ai, Madeirense, Madeirense. Eu já tenho o código. Ok. Malta. Siga-me no Instagram. Pois é, é do caramba. Sou só para agarrado. Sou só para agarrado. Puta, o Madeirense eu fiz quase de propósito para o mandar fora. Porque as vezes eu gosto... Ah é, tu queres jogar esse jogo. Não quero nada, não quero. Ok. Oh capa. Olha, vamos ter a RP a seguir. O Missangas está cá? Ah, ele vai. O Missangas. O Missangas. O Missangas, pá. Eu ainda não fui... Ah, já fui impostor já. Ganhei. Não me lembro. Não era o Madeirense. Era o... Era o Bertinho. Zona. Olmus. Diz-me. Então tu matares o gajo ali. Imagina. Pá. Pensa comigo. Rebentam as luzes. O pessoal faz as luzes e o pessoal vai sair dentro da elétrica. Não faz muito sentido tu matares um gajo à porta da elétrica sabendo que o pessoal vai ir lá. Percebes? Então diz-me. Onde é que eu matei uma pessoa à porta da elétrica? À porta da elétrica. mas na porta ou seja, de dentro ou aquela de fora onde está a câmera? de fora então é impossível, porque eu abri a porta é impossível claro que é olha lá, qual era a minha intenção de matar uma pessoa à porta da elétrica fizeram os luzes e que estavam lá montes pessoas à porta da elétrica eu fui fazer o Node quando saí ao pé do laboratório as luzes foram down, vim para cá abri a porta, abri a porta de dentro que estava lá o Garbas dentro e agora ia fazer os fios mas os fios já estavam feitos não, os fios, os meus não eram os fios da elétrica as portas estavam abertas o que é que tu achas que aconteceu? o Madeirense está nas câmaras e viu quem matou e é um dos impostores e o outro impostor matou e fugiu Mousse, vais levar uma chapada do caralho outra vez o que é que tu achas que aconteceu Mousse? achas que isto foi um self-report do Madeirense? ai não pode tendo em conta que o Madeirense ainda agora disse que ia jogar este jogo de acusar o impostor não pode! ele disse que ia fazer isso contigo pode ser pode ser, porque imagina achas que é isso que imagina, como é que estava nas câmaras? era eu não, pá eu estava era o Chi o Chi é que viu não, o Chi, o que o Chi viu, vi sabe-se quem é que o Chi viu? o Chi viu que o Madeirense não é e que és tudo com a certeza absoluta ahhhhhhhhhh ahahahahahah puto, eu gosto, imagina, eu aqui tenho que perceber quais é que são as intenções assim que lhe cheirou o vôo a acusar o Madeirense o gajo começou logo ah, é uma puta, pode ser pode ter, está aí, relato não, não, não deixem-me falar, reparem que eu não disse que era o Madeirense eu, a primeira coisa que disse foi ele estava nas câmaras, o Madeirense Eu disse que o Mandeirense estava nas câmeras e que viu e que era um dos impostores porque viu quem matou e acusou-me a mim porque foi antes de entrar. Atenção que eu não disse que era o Mandeirense. O Mandeirense acabou de chegar lá, eu vi-o nas câmeras a chegar lá. Está bem, mas eu não sou. E mesmo assim vocês votam. Não votam nada, puto. Quem foi o boi? Oh! Ah é? Está bem, está bem. Então venham que eu vou dizer-vos qual é o noto ao pé do laboratório. Não quero não, obrigado. Eu não vou lá. Deixa-me. Provavelmente quem votou no gajo foi eu, o Mandeirense e outros dois. Provavelmente, não sei se... Deixa-me ver. Mano, isto é estranho porque o Mandeirense estava aí contra uma pedra e depois as luzes foram down. Vá, digam lá agora ou... Esse corpo tem dois segundos ou três. What? Onde é que estava? Johnny, Johnny. Desmuta-te. Fala. Quem é que é o... Eu acho que é o que eu tenho que eu vi lá dentro. Puxei só o Bertinho. Aí é o Bertinho. Johnny, quando ias a entrar... Eu estou na eléctrica. Quando ias a entrar na eléctrica, Johnny, quem é que tu viste, Johnny? Pelo a tua saúde. Quem é que eu vi? Na eléctrica ou...? Não. Quando ias a entrar na eléctrica viste alguém a sair lá dentro, Johnny? A sair de lá dentro? Não. Não? Porque eu me lembro não. Eu vi que foi um lá dentro. Ou era um preto ou era um castanho. Não sei. Foi. Não foi, Johnny. Imagina. Quando tu matas pessoas, gostas de... O quê? Fatias o corpo? Ou... Salto? Nem fui eu. Ó Johnny, imagina. Eu estava a fazer luzes, Johnny, e propositadamente deixei a cena principal para coisar. De repente aparece um botão de report. Eu acabo as luzes, aquilo... As luzes voltam à normalidade e a pessoa que eu vejo a correr para o corpo és tu. Se tu me dizes que ninguém saiu da eléctrica e eu sei que aquele corpo nem dois segundos tem, a única pessoa que pode ter morto aquele gajo és tu, mano. Não há outra hipótese. Desculpa lá. Impossível. Impossível. Bem, eu vou dar... Eu vou votar no Johnny. Isso garante não fio. Vou votar no Johnny. Mas que é lá o corpo estava no chão. Cheap. Desculpa. Diz de lá uma maneira assim. Puxar o verdinho. Posso. Isto é o Johnny e muito provavelmente a outra pessoa que mandou... Ah, eu não era o Muse? Ah... 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 Então olha, até vos vou dizer quem é. Não era o Muse. Isto é o... O Johnny é um deles. Bora votar no Johnny, por favor. É... Apostas uma parte do corpo sou eu. Não vou postar portas nenhumas. Mas tenho quase que só dizer que és tu, puto. E um outro que em Edge. Bicho, estamos todos curiosos. Eu sei quem é o outro, gajo. Mas não vou já revelar. Diz lá que sou eu que é para eu te matar já. Não vou dizer que és tu, gardas. Ah, obrigado. Não és tu, puto. Obrigado, obrigado, obrigado. Aliás, olha, vou dizer. Não és tu, não é o gajo, não é o Rick, não é o Bertinho, nem é o Azor. Qual será a sobra? Ah, como é que... Eu e o Madeirense. Posso ser eu? Olha, eu só quero dizer uma cena. Só quero dizer uma cena. É um Johnny. Tenho muita pena... Tenho muita pena que tenha... Tenho muita pena que tenha... Obrigado, Ren. Mas... Eu vou te dizer uma coisa. A ronda passada, disseste que estava a sair da venda. Não foi o Madeirense... Não foi o Madeirense que fez aquela kill. Mas é o Madeirense, o último impostor. Eu vou te matar! É o Madeirense, o último impostor. Obrigado! Alguém tem-se ganho. Eu tenho. O que és que eu faço? Eu acho que o Madeirense é o meu impostor. E vou-vos explicar porque é que eu acho. Porque o gajo... No momento em que as luzes foram down... O gajo estava a ir contra a merda da... Contra a merda da rocha. E depois... O Madeirense... Acusou... Acusou... Acusou o outro homem com todo o fervor. É o Chi. Talvez seja o Chi. Mano... O Johnny tinha que ser um. Pronto. Ok. Não era nenhum deles. É o preto. Quem é o preto? É o Ricky. Boa, espetáculo. Boa, gajo. Gajo, vai lá, vai lá. Gajo, gajo, pareja! Bora! É isso, gajo. Bora. Quem é que viste a sair daí, gajo? Quem é que viste isso? Sente-me friki! Não sente-se friki! O Chi é o maior da minha city! Na 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 na! Eu disse que ia te foder a ti, muço. Mas não sou eu. Peço desculpa, mas não sou eu. Peço desculpa, mas não sou eu. Peço desculpa, não sou eu. O Madeirense Johnny tem scan... Ah, o Johnny está ao moratório. Eu tenho scan. Eu tenho scan. Mas ainda assim fode o Chi é o muço. Chupa! 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 Ok. O outro estava comigo. E eu também o Madeirense saí de lá, por isso. Isto é muito fácil. Isto é... Isto é... Isto é... Isto é fácil, pô. Chupa! Gajo! Agora! Eu estava embaixo... A fazer a cena que puxa o coisinho, que tenho de esperar. E depois fui para cima. E estava lá o corpo. A ver do eléctrico. Estava embaixo a puxar o coisinho. Ok. Riki, onde é que estás? Eu tava no swip antes Me entrou-se Carlos onde é que estás? Bertinho onde é que estás? Eu acabei de estar a clear de scan Tu é que quando faz scan não vai deixar a volta Bertinho onde é que estás? Bertinho Estou no laboratório Ah é? Estava lá também, estava com ele Não, é pá, isto aqui É legal no lado esquerdo Agora Tu é que não olhas para os lados Como é que o gajo não viu que o Ricky saiu lá? Estava a clear de scan O moço tem a scan, o Johnny tem a scan Toda a gente tem a scan neste paraba Não, eu tenho várias horas aqui do Johnny Andro Eu apenas seguivo O Johnny Andro Diga-me só uma coisa Madeirense e Bertinho estão criando É isso? O Madeirense não viu o meu O Madeirense não viu o meu Mas eu vi o do Madeirense Ok, pode sim Mas ok A cena é... O corpo estava onde mesmo? A beira da eletrica no... Não é a porta da eletrica Não é a porta da eletrica É quando entras no corredor Para ir para a eletrica Estava mesmo aí Quem é que disse que estava em baixo a puxar o coisinho? Eu Eu fui fazer a alavanca Depois fui para a direita Entrei nessa salinha e fui fazer essa cena do coisinho E depois subi e estava aí o corpo A ver da eletrica Está a puxar isso Está a puxar isso do Johnny com certeza que era Digo eu, não sei O preço está bem O preço foi eu mano Não gosto de arriscar assim Só que eu vi o porque tu tens de cano Fique O gajo é que tinha que dizer isso puto O gajo é que o viu mano O Johnny está morto Ah é O gajo é um deles? Ah então são os dois Ah então não era o Johnny Fuck Johnny Corribe Johnny Então foi o Johnny que se baralhou Se o Johnny me tivesse dito que tinha visto o outro a sair Carai 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 que o deus da banana deu-me uma luz sobre a minha cabeça Oh Berti Diz-me uma cena Ah Ou não Tu dais-me clear porque eu tenho que scan certo Exatamente Porque eu fiz scan certo Tem Porque na minha opinião E passo a citar O mousse Que deus o tenha Realmente tinha scan Porque era o inocente O Johnny Para me ter nojo disse que tinha scan Tu estás-te a aproveitar Deu-te dizer que tinha scan Não 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 Vai a partir mesmo Tu está a ver Tudo a ver hãs Espera aí 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 O Ricky não abriu a boca desde o início do jogo até agora como é que é possível alguém tem scan e alguém disse ele passou pelo Johnny e o Johnny disse que o viu e eu meti-me lá e apareceu eu depois comecei a fazer sinal ele não se revelava e não vai entrar está for Johnny ou seja, fiquei à espera do Johnny ninguém perguntará nada ao Ricky o Azor ficou sempre lá comigo ou seja, ele neste aquilo também não foi sou só eu que persigo o Ricky como é que fica a espera do Johnny se nós mandamos o Johnny fora porque o Johnny estava lá os fantasmas também fazem o que eu queria dizer é há um universo muito paralelo em que ainda há dois impostores vivos e eu não gosto de arriscar quando estamos cheios não votar em alguém e como ninguém dá que ler a ninguém se ser eu a dar a uma dirença, uma dirença não me dá a mim mas o Azor dá-me o Azor não me viu eu votaria no self report do gajo então estava meio nervoso a falar não acredito, não acredito que tinha sido o gajo eu acho que ainda há dois uma dirença, uma dirença eu acho que ainda há dois eu não acredito, não há dois, achas? acho não pode, não pode não pode, pode então o Johnny foi mandado com a linha do jogo não era Johnny foi mandado com muita certeza, acho eu o Johnny tinha scan o Johnny tinha scan o Johnny tinha scan não tinha não, ele estava a dizer não, ele tinha, ele tinha eu vou Ricky, eu vou Ricky tinha, tinha, eu fui Ricky também ele tinha que ler de scan mas Ricky porquê? vocês estão todos ou o que daqui a pouco? o que eles falam de repente ao Ricky? não estou a perceber olha, estão a votar as chatas eu vi o scan dele, o Johnny ah! porque é que eles falam ao Ricky? não percebi eu estou a ficar sozinho eu nem percebi de repente, ninguém falou do Ricky e foram todos ao Ricky de repente puto, o que é que aconteceu aqui? puto, isto foi uma das estranhas como assim? eu nem estou a perceber como é que isto aconteceu tu foi muito estranha ganda Lucas sim, mas eles não repararam que ele não falou puto não percebi não percebi, não percebi aquela lógica mas está bem eu já sabia que estava aqui um homem morto eu já sabia que estava morto não há luz eu vi no mecanismo de segurança eu e o Bertinho fizemos os luzes O gás veio de onde fazer luces Então eu vim de baixo Fui fazer Acendo do lixo Depois subi Fiquei preso entre o corredor Entretanto as luces estavam down Eu abri a porta e quando cheguei a elétrica Estava o pertinho Eu ainda fiz, ainda levantei uma alavanca Das luces e estava lá o Bertinho Fizemos os dois, entretanto apareceu o Garbas Eu fui fazer as luces E fui à esquerda e reportaram o corpo Então se fodeu E o Bertinho estava à minha frente Atenção, o Bertinho confirma Tu agora devias estar Próximo das Vitals Olha O bracão deve estar aqui Eu fui contigo Nesta fotografia O candidato Marcelo Manel, obrigado pelo Prime Eu tenho Um deles é um bandido Verdadeiro Não consegui ver Não deu uma pergunta O que eu faço O Maderense está comendo O Maderense está comendo O YouTube vai Vamos mandar embora Não, pronto, é só o que eu fiz aquilo É mesmo aquilo a Maderense É Para ficarem com o lado Para dar-se o report Que é para depois poderem O Maderense estava na mesa E vi que estava uma pessoa na outra E estavam duas pessoas em cima Na elétrica Portanto, o embustor está na venda ainda Não Não está Não está, impossível Oh Garbas Oh Garbas Veste de onde Eu vim do laboratório Exatamente Eu tive o tempo todo no laboratório Porque faltavam-me 3 statuses no laboratório E faltam-me Eu acredito que o Garbas veio da direita Se o Garbas veio da direita O Maderense eu dei clear de scan Eu sei que não sou Só pode ser o gajo É isso Ou este é o Vertinho Ou pode ser o Vertinho Ou pode ser o Vertinho E porquê que não pode ser self-report? Que foda-se isto Vá para o cara 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 O Maderense tem scan? O Maderense tem scan? Vá em scan Eu vi o scan dele Vai acusar A minha frame Pois é Isto pode ser uma jogada do caraças do Vertinho Dizer que o Johnny tinha scan Só para mandarmos um gajo embora Eu acho que o Vertinho está a f***** É que vai votar em quem? É rápido Ele mandou o Rakim Vá as garbas Vá as garbas Ah Eu disse Eu perguntei Ok Mano Não sou eu Vá lá Oh mano Foi tão mal jogado Eu ia votar agora Vá Tinha a saúde Gostou os teus animais Era o Ricky Era o Ricky Era o gajo Estás a ver o que é? 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 Mas a questão é Eu não percebi como é que vocês chegaram ao Ricky O Ricky teve calado o tempo todo e vocês de repente estavam todos a falar A dizer O gajo é um bocado estranho Ele engasgou-se Ah eu vou votar no Ricky Mas depois no final da ronda bro Não Na hora anterior Eu já tinha votado no Ricky O Ricky teve um voto meu E o gajo tinha um voto do meu Sim Mano eu achei estranho A única pessoa que podia dizer que era o Ricky Era o gajo Porque o gajo é que ouviu sair da elétrica quando ele matou Pois foi E a cena foi Gigi Eu vou te explicar porque é que eu vou Vocês tinham tirado o Johnny E eu tinha dado que ler de secando ao Johnny Ou seja o Johnny nunca poderia ser Para além de ter dado uma dita Mano acendem que o Johnny O Johnny deu choque Porque o Johnny viu o Ricky Segundo o que o chato disse Eu disse Pois Mas depois eu perguntei-te E tu disseste que não viste ninguém Nabu Tu tinhaes que dizer que viste o Ricky Não Tu perguntaste-me Quem é que viste a sair Eu não viste ninguém a sair Ah tu viste o Ricky onde? Eu vi o Ricky e ao pé do corvo Puta então era ele Mano o quê? Não Mas eu não sabia se era o Ricky ou o Castanho Ah velho Não era Castanho era ele Foi o Ricky com a tona elétrica Eu acusei o Mousse O que estava na porta das estouras Não não Conte-me acusaram o B Ah Deve ter sido o Ricky O corpo nem estava na porta da elétrica Mas na porta das estouras É tipo do nada Começam-me acusar Eu fui burro em matar o Mousse Sinceramente Eu acusei o Mousse Porque aquilo que o Coise disse fez sentido O comandei nessa discussão O Tito estava O Tito Tu estavas na elétrica nessa altura Quando foi a morte do Mousse Não Eu estava Não Quando foi a morte do Mousse Eu estava no laboratório Eu fui uma das pessoas que chegou ao corpo Ah Espera Não Não me lembro Espera Espera Onde é que eu estava? Eu estava nas câmeras Quando foi a morte do Mousse Eu estava nas câmeras e vi o Madeirense Isso foi no jogo anterior Esqueçam Ah Eu viste para mim em matar Não Eu vou explicar porque de eu ter dito que era o Ricky E porque de eu ter votado no Ricky Simplesmente porque O gajo Foi dar Foi Apá podia ser de self report Mas sinceramente não acreditei nisso Ah O Bertinho e o Madeirense tinham um scan check O Ozer também estava a dar check a alguém E eu pronto Ok só para o Ricky É Não E essa não foi essa Mas espera Eu pensava que ia ser mandado na primeira ronda Porquê? Porque estava uma pessoa nas câmeras Eu matei na porta da Stories E depois é que vi a câmara ligada E pensava que essa pessoa não tinha visto ir para fora Não vi Eu não te vi a matar puto Eu vi-te a matar Eu vi-te a ir para baixo Mas não vi que tinhas morto mano Tipo eu vi-te a ir para baixo Para dentro da Eu vi a luz da câmara buscar E pronto Já fui Não mas por acaso não Por acaso eu vi-te mas não Eu vi-te mas não Não cheguei a essa conclusão É pá eu não sei como é que não Votámos logo no Ricky Quando estávamos 6 para 6 Porque a partir do momento em que estou Está maderense E há realmente que estupidez O que é isso?